Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E hoje, galera, é sobre uma coisa muito top, mano, que você já viu aí no título, né, cara? Então já deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Muita gente tá usando no seu perfil aí do Free Fire, mano, esse nomezinho aqui, ó, Free Fire, igual tá aqui no meu boné, ó, tá vendo? Free Fire, desse jeitinho aqui, ó, escrito, branco, com essa letrinha assim e tal, desse jeitinho aqui, mano E eu vou estar ensinando nesse vídeo como que você vai fazer isso aí de uma forma bem simples e bem correta Bem simples e bem fácil, beleza? Então pra isso, galera, deixa aquele likezão, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo Beleza, galera, tô aqui na tela do meu PC já, aqui, ó, aqui meu personagem Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o meu primeiro pra vocês entenderem, beleza? Ó, quando eu entro aqui no meu perfil, deixa eu abrir aqui o meu perfil aqui, ó, beleza? E você vai ver que o meu já tá desse tipo aqui, ó, tá vendo? Free Fire e Influencer Como que você vai colocar isso, cara? De um jeito bem simples, bem fácil, rápido E se você não souber, também deve mudar essas cores aí, né? Tá vendo ali, ó, Free, tá, branco, aí a espadinha aqui, ó, tá lá daquela cor e o resto e tal Como é que faz, mano? Aqui, ó, quando eu clico aqui em editar, você vai ver que tem esse códigozão aqui enorme, né, mano? Mas, poxa, mas e aí? Esse código, cara, eu vou deixar aqui na descrição pra você copiar do jeitinho que tá aqui E você ir alterando E eu vou te explicar agora o que que significa cada código desse, tá, beleza? Vamos clicar aqui, ó, o B é pra todas as letras ficarem fortes Em negrito, né, ficar tudo bem forte, tá? Então, esse que serve o B O C, mano, vamos ver aqui pra que que é o C O C eu não tô lembrado nem o que que é não, mano Vamos dar aqui, só apagar aqui o C e dar um OK aqui, ó Ah, o C é pra dar um destaque também, tá vendo, ó Que você ficou agora, ficou mais clarinho Vamos pôr de volta aqui o C pra ver como é que o que que vai mudar Olha lá, o C de novo Tá, aqui, ó, pronto Olha lá, agora ficou um branco bem forte, né Então, o C é pra deixar esse destaque, digamos assim, certo? E aí você escreve, né, o B é negrito, dá um espaço Se eu tirar esse espaço de mão, será que muda alguma coisa? Deixa eu ver Ah, tá vendo? O Free Fire ficou mais Ficou mais, 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 mais juntinho, né Ficou mais diferente Eu acho que ficou, deixa eu ver Mudou muita coisa não, cara Mas parece que sem esse espaço aqui, parece que fica melhor, cara Olha lá Vê a diferença aí, ó, viu? Parece que ficou melhor Bem, que seja Então tá, como é que é os códigos aqui, né Então, vamos lá A primeira aqui, ó, Free Por padrão, as letras, elas vêm em branco ali dentro, certo? Então, por isso que aqui não tem nenhum código de cor Código de cor são essas cores aqui As cores RGB, falam, né No caso aqui, FF8800 É que vai dar aquela cor ali pro I, tá E depois ele volta pra cor branca Depois do I, ele abre aqui o cor cheio de novo E coloca FFFF, que é tudo branco Se você quisesse tudo preto, aí você me colocaria aqui tudo preto, ó Preto é tudo zero, tá Colocou zero Olha lá como que vai ficar agora, mano Vai ficar o resto preto, ó Vê, não, ficou preto Então é desse tipo aí Ah, mas onde é que eu vejo isso aqui? Eu não quero essas cores Eu quero pôr outras cores aqui Como é que eu faço pra ver outras cores pra colocar aqui, né, mano Como é que eu vou saber Como que eu vou pesquisar esse tipo de cores? Cara, é bem simples, mano Beleza, muito bem, vamos lá Como que eu pesquiso pra ver os tipos de cores que eu posso trocar ali? Eu quero outro tipo de cores, mano Então vamos lá Deixa eu minimizar aqui Tô no emulador aqui Deixa eu abrir aqui o Chrome Você vai vir aqui no Chrome, mano E você vai digitar aqui, ó Cores RGB código, tá? Código de cores Aí você entra aqui nesse aqui, ó Tabela de cores HTML, tá? E aqui tem as cores todas, ó Você vai rolar aqui pra baixo, ó Aqui tem as cores, ó Já no jeito A diferença é que você vai tirar esse jogo da velha Que tem aqui no começo, tá? No começo aqui no jogo da velha E vai colocar o colchete Ó, por exemplo, eu quero essa cor aqui, ó Vamos pôr aqui essa cor aqui, ó Tá? Ó, você seleciona aqui, ó Você viu que é 00FF00, certo? Aí você vai lá no seu Free Fire Vem aqui, ó Edita Clica aqui Eu quero o restante aqui dessa cor daquele jeito, ó É FF... O que era? Aqui, ó É... FF00FF Então eu vou trocar aqui, ó FF Tire-se 88 00 Tire-se 82 00 daqui E FF Maravilha, lá Ficou diferente a cor, viu? Não ficou bem aquela cor lá, não Eu coloquei certo, mano 00FF Eu coloquei FF00 É 00 Começa com 20, né? Ó, aqui eu fiz errado Fiz o contrário É 00 FF 00 Aí, agora sim Vai ficar aquela cor lá, ó Viu? Show de bola, né, mano? Então, esse código aqui, mano Do tipo... Das cores aqui Do influenciador Do jeitinho que tá aqui Do jeito que tá aqui no meu Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Só você ir lá E colocar, beleza? Ih, apaguei, mano Apaguei o trem lá Deixa eu voltar aqui Inflow Answer Pronto aí, ó Agora ficou legal O que é Fire Influencer Beleza? Curtiu o vídeo? Da linha, vídeo Curtiu bem pequenininho Aí pra ajudar vocês aí Que muita gente tava tendo dúvida Então é simples, mano O código que tá aí É só você copiar Do jeitinho que tá aí Colar lá e pronto E você pode alterar aí Já agora que você já sabe Onde que você altera E onde que você muda as cores, beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui! 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 Obrigado.